Explode PE, tá tipo efeito nuclear Eu vou saiu bem de fininho que hoje o baile eu vou curtir Moiça macetada e o barulho do meu bumbum batendo na tua pi很ue Moiça macetada e o barulho do meu bumbum batendo na pi quer na pi Moiça macetada e o barulho do meu bumbum batendo na pi É o GS, o rei do beat Que menina gostosa, vixe só quer rebolar Sincronizando o corpo, dançando igual a VK Deu perdido no pai, a bruxinha é braba Cometou com essas amigas que vai levar macetada Bateu a hora no relógio e o meu pai já foi dormir Vou sair bem de fininho que hoje o baile eu vou curtir Põe só macetada e o barulho do meu bumbum batendo na tua barra Põe só macetada e o barulho do meu bumbum batendo na tua barra Põe só macetada e o barulho do meu bumbum batendo na tua barra É o GS, o rei do beat É o GS, o rei do beat